Querido, foi mal, mas... Hoje não, sabe? Vem mais um, vem mais um. Oh, boa. Nossa, errei. Não tem problema, não. Mais um aqui, mais um aqui. Vamos dar uma carregada aqui. Vai vir mais gente aqui? Mega kill! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera. Hoje é vídeo um pouquinho diferente. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o bichão aqui, o controle que eu uso no PS4. Na verdade, eu prometi esse vídeo pra vocês um tempo atrás e uma galera tá me cobrando. Então, eu pensei em trazer ele. Esse é o controle que eu uso normalmente. Eu vou mostrar pra vocês todas as modificações que eu fiz. Inclusive, quem tiver interessado, vai tá aí na descrição o link do cara que faz essas peças vermelhas aqui diferenciadas, beleza? Mas vamos lá. Vocês podem notar que ele tá com a pintura meio fudida, né? De tanto usar mesmo. Isso aqui foi atrito, que eu botei ele na mochila e atritou com as paradas. Então, toma cuidado se você leva ele pra algum lugar. Evita pôr junto de outras coisas, entendeu? Aqui vocês vão notar que os dois analógicos deles são diferentes. Esse analógico aqui é um analógico do Xbox One, normal. Tá até meio desgastado aqui em cima, ó. E esse outro analógico aqui é o do Xbox Elite, ó. Ele é magnético. Ele sai, tá vendo? Esse analógico aqui, inclusive, ele é bem maior que o analógico normal, ó. Ele é bem alto. É o mais alto que tem. E eu uso ele junto com o Control Shot. No caso, são dois, ó. Tá vendo? Esse tamanho aqui é o tamanho menor do Nakon. E esse daqui é o do modelo padrão do PS4 e Xbox One, entendeu? Aí eu boto os dois um em cima do outro. E boto aqui no analógico Elite, ó. Tá vendo? Aí ele fica massa, ó. Aqui fica bem rente. Então fica super bom. E eu uso ele dessa forma, entendeu? Quem tiver interessado nessa parada aqui, que chama Control Shot, vai estar o link aí na descrição, beleza? Inclusive, o modelo do Nakon é esse aqui, ó. Ele é diferente um pouco do outro modelo. Tem dois tamanhos, ó. Esse tamanho menor é esse tamanho aqui que eu tô usando, entendeu? Mas como o analógico do Nakon é diferente, tem esse tamanho maior aqui também, que encaixa direitinho no analógico do Nakon, entendeu? Então, de modificação aqui na frente é basicamente isso. Aqui na parte de trás já vai ser tudo diferente, ó. Todos esses botões vermelhos eu comprei de um cara lá da Alemanha, se não me engano. Ele mesmo fabrica essas peças e ele envia pelo eBay. Ele vende pelo eBay. Não é baratinho, não saiu baratinho, não. Isso aqui é um pouco caro. Mas como é o próprio cara que faz, dá pra entender um pouco, né? Até porque é muito bem feito. E aí, esses botões diferentes, eles têm uma ergonomia um pouco diferente. O gatilho, ele é mais alongado aqui pra baixo, né? Aqui esse troço preto fui eu que coloquei, ó. É um trigger stop pra ele parar. O gatilho que o cara manda não tem isso aqui, não. Isso aqui eu peguei um pedaço de cola quente, uma fita isolante e fiz essa parada aqui, ó. É só pro gatilho parar quando ele atira. Mas eu joguei um tempão com ele descendo até o final e é muito bom. Eu achei que ele ficou um pouco mais ergonômico. E esses botões aqui de trás, ó, pra mim são os melhores. Porque o botão normal do Nakon, esses aqui, ó, esse aqui de dentro, é muito difícil de apertar. Muito, muito difícil. Eu demorei um tempão pra acostumar. E esse daqui é muito mais fácil. Então, você segura o controle aqui, ó. Se você faz assim pro lado, ó, ele já fica muito mais fácil de apertar, entendeu? E aí, esse cara que faz essas modificações, ele tem uma última modificação que é essa portinha aqui, ó. Eu não fiz porque o meu cabo tá funcionando normal. Mas, ó, aqui tá as peças antigas. Eu tirei, inclusive, os motorzinhos de vibração, porque eu não uso vibração. E tá aqui a peça que ele manda, ó. Essa peça aqui é facinho de instalar. Ele tem um vídeo ensinando a instalar as peças. E olha só, a entrada dela é micro USB normal, saca? O padrão mesmo, que nem do PS4. Então, essa galera aí que tá com o cabo estragado e não consegue arrumar, não consegue encontrar. Tem uma outra alternativa que é comprar uma parada dessa aqui, desse cara. No caso, esse kit que eu tô com ele aqui é o kit completo, né? São todas essas seis peças, mais o cabo de energia aqui, né? Mas se você quiser, você pode comprar só o cabo, você pode comprar só os gatilhos. Ele tem os combos lá e... E aí você vai vendo, entendeu? Mas, gente, então é isso aí. Esse é o controle. Vou fazer uma handcamzinha agora. E a gente vê se sai uma gameplay da hora, beleza? Então, bora. Bora jogar uma partidinha aqui na Rust. Aí, galera aí. Comecei com o cabo, tomando vários tiros. Mas não tem problema, levamos o cara ainda. Essa partida aqui... Eu vou tentar pegar uma gameplayzinha massa, mas o intuito dela não é trazer aquela coisa extremamente foda, né? É simplesmente mostrar o controle funcionando. Mostrar como que eu jogo, né? E... É isso aí. Não tem segredo, não. Eu acho que tem um cara aqui em cima, velho. Ou será que impressão? Olha. Ah, rapaz. Tá achando que o trem é fácil, assim, né? Eu tô meio tiro. Eu não sei da onde. Achei agora. Que isso, velho? Moleque tá de HDR, mano. Isso é corajoso. Jogar de HDR aqui, mano. Dá licença, mate. Boa, mate. Meio de ISO, cara. Matando geral. Hitmark. Não sei porquê. E tomei balinha de HDR. Caraca, velho. Ih, já entendi por que ele tá de HDR. Campeando lá no fundo. Aí é gostosinho de mara a conta, velho. Eu vou subir aqui e ver se eu consigo levar ele. Querido, foi mal, mas... Hoje não, sabe? Vem mais um, vem mais um. Oh, boa. Nossa, errei. Não tem problema, não. Mais um aqui. Mais um aqui. Vamos dar carregada aqui. Vai vir mais gente aqui. Mega kill. Ô, louco, ô bicho. Quanto que é mega kill? Não faço ideia, velho. Tô com duas balas só aqui no paint. Vamos dar uma carregada maroto. Seguinte, eu vou dar uma segurada agora. Porque eu tô afim de pegar o streak. Que é o vetalzinho. Ai, não, não, não. Nossa senhora, quase que eu morri. Meu Deus. Olha, foi mal ultimate. Caraca, velho. Eu ia pegar o vetalzinho, então eu dei uma segurada de leve. Mas eu vou tentar jogar um pouquinho mais estratégico. Justamente pra eu não morrer. Moleque, se eu acertei esse jump, ia ser lindo, velho. E não deu. Perdi o streak, mas não tem problema. A gente continua aqui mais naipadinha. Nossa. Dois tiros errados, meu. Dois tiros errados, meu. Aí não. Cara, essa classe é muito boa. Essa classe é muito boa. Você mete uma car. Mete uma X-50. E corta o abraço, mano. Não tem nem brincadeira, não. Se tiver uma mira boa com as duas, acabou. Teamate, cuidado aí que tem um maluco. Boa. O vetalzinho tá levando os caras. Bonitinho. Nossa, esse... Ai! Não! Porra, velho. Ia levar o outro cara primeiro, mas não teve como. Tem várias kills aqui. Vamos levar esse cara aqui na facolzinha mesmo. Não deu tempo de puxar o Bolt. Infelizmente. Oh, mas que isso, cara? Me explica esse respawn no meio do mapa. Que viagem é essa? Caramba, mano. Dá licença. Opa. Não! Nossa Senhora! Oh, tinha muito cara ali. Tinha muito cara ali. Ali dava pra levar uma galerinha. Balinha mó errada que eu mandei agora, mas não tem problema. É. Oh, não entendi. Não entendi isso aqui, não. Puxei o gatilho e o bagulho não atirou. Mano, eu spawnei do lado do cara. Cara, esse pão tá muito zoado, velho. Que que é isso, cara? Passar lambida nesse senhorzinho aqui. Ixi, mano. Tá, não tem problema não. Pelo menos a partidinha tá fluindo da hora. Vou matar aquele cara depois desse. Ou não, né? Mano, tem uns caras que estão jogando isso aqui bizarro, velho. Meu Deus do céu. Não tem problema não. 25 kills, tamo em primeiro. Tá suave. Saiu um clipezinho da hora. Não foi aquela coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas... Deu pro gasto. E eu tô muito... Nossa, minha mira tá... Minha mira tá horrível, cara. Que que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa classe. Será que eu tô sem focos? Não, pior que eu tô com focos, velho. Que coisa estranha. Não tinha que tá subindo tanto assim, não, a sniper. Mas beleza, fazer o quê, né? Bora. Vou pegar mais um clipezinho aqui. Não sei se vai rolar. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Aí eu spawno no meio do mapa. Como assim, cara? Não faz nem sentido isso. Vamos levar os malucos aqui, seguindo. Achei que ia ter alguém ali. Não tinha, mas aqui vai ter, ó. Eee, rapaz. Aí tá bonito, hein? Não! Você dá licença, galera. Aí só tem mais uma bala, velho. Vou segurar, vou segurar. Não vou morrer, não. Vou nem usar a seringa. Vou nem gastar minha seringa, não. Vixe, mas esse spawn vai virar assim, ó. Assim, ó, claro. Pô, dá uma segurada aqui pra ver se eu pego mais um vetol, né? Não deu. Caralho, que merda, mano. Dá licença. Mano, não consegui outro vetol. Infelizmente, viu? Gostaria. Opa, 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 opa! Opa! Opa, opa, opa! Que isso, galera? Tô entendendo nada. O que que é esse spawn, mano? Você morre num lugar e você spawnou no mesmo lugar, velho. Não faz nem sentido. Olha aí, tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo spawnando no mesmo lugar. Caramba, velho. Isso é louco. Vou matar esse cara. Não deu. Meu Deus do céu. O cara campera com a 725, velho. Deve estar de M4 725. O combo mais easy que tem. Toma. Balinha top essa. Você dá licença. Dá licença você também. Mais alguém aqui? Não? Alguém aqui, por favor. Cadê os caras, velho? Bom, gameplayzinha tá da hora. Tá tranquilo. Acabando já. 40 kills. Dava pra ter pego um pouco mais se eu tivesse mantido o primeiro streak. E se eu tivesse pego o segundo vetal, né? Mas não tem problema, não. Pegar mais umas killzinhas aqui e tal. Passar a lambida nesse cara. Nossa, que susto. Achei que era inimigo, velho. Ai, caralho. Olha o cara. Eu spawnei do lado dele. Mano, esse spawn é uma maravilha, né, velho? Mas é uma delícia, né, velho? Meu Deus. Bora. Não! Vai vim, vai vim, vai vim. Tentei antecipar o cara, mas não deu de jeito nenhum. Dá licença. Essa eu errei bastante. Dá licença. Nossa! Da onde? Lá de cima. Ah, mas eu vou... Eu vou matar esse cara, velho. Lá em cima. 49 kills. Falta só mais uma. Vou pegar a cinquentinha. Será que eu consigo matar o cara lá em cima antes de acabar? Bom, pegamos cinquentinha. Eita! Pô, velho. Olha o timing. Não, já tem um ultimate lá em cima, então mataram ele, né? Bom, 50 kills. Gameplayzinho da hora. Teve um clipinho aí. Vamos dar uma olhada nele aqui. E é basicamente isso aí. Esse é o controle. É assim que eu jogo normalmente. Eu tô um pouco enferrujado. Porque eu não tô jogando mais igual antes. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.